Essa situação da pandemia agora com a Elisângela que está aqui na 95FM, porque essa situação, esse aumento de casos já tem levado as instituições a mudarem o planejamento, né Elisângela? Agora o IFRN retoma as aulas remotas, é isso? Bom dia. É verdade sim, Juliana, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham, é isso mesmo, as aulas que estavam já no módulo 3, lá no IFRN, onde todos os alunos estavam tendo acesso às aulas práticas e teóricas, mesmo que de forma escalonada, não estava todo mundo na mesma sala, mesmo assim eles estavam tendo acesso ao campus do IFRN, mas a partir de hoje, dia 27, por determinação de todos os comitês, dos órgãos gestores de controle da Covid-19, as aulas voltam ao formato online, remota, isso em relação às aulas teóricas, continua durante esse período, as aulas práticas, de forma presencial, mas claro, também escalonada, não vai estar todo mundo no mesmo local, e isso será avaliado a cada semana, por conta dos casos, do aumento de casos, não só na cidade de Mossoró, mas claro, desde a própria instituição, servidores, os professores, o pessoal das terceirizadas e também os próprios estudantes, casos de Covid e também de influência que levaram aí a gestão a tomar essa decisão, como explicou para a gente o diretor do IFRN aqui em Mossoró, o professor Hélio Pinheiro, acompanhe. O IFRN está em andamento, o seu plano de retomada, as atividades presenciais, mas infelizmente, em virtude dos últimos dados apresentados e noticiados pela imprensa, nós temos um comitê local que se debruça sobre os dados epidemiológicos da cidade, do estado, e a gente também leva muito em consideração também a questão de casos registrados dentro da instituição, principalmente com os servidores e técnicos terceirizados. E ontem fizemos uma reunião no nosso colégio de gestor, quando foram apresentados dados, e havia também, além do colégio de gestor e do comitê local, pessoas, outras representatividades, como por exemplo, os estudantes, entre elas, e a gente acordou, entendeu que o momento era em que a gente precisava recuar estrategicamente. Então, nós estávamos até então na fase 3.1, que a gente chama, é uma fase em que todas as turmas vêm presencialmente ao campo, com o sistema de rodízio, onde um percentual de estudantes fica em casa e outro percentual vem para a instituição presencialmente. Tivemos que suspender isso, então, a partir deste dia 27, retrocederemos para a fase 1, que é a fase em que teremos apenas aulas práticas na nossa instituição. Pois é, Juliana, só lembrar aí para os estudantes que a gestação voltaram agora e ter que retroceder, mas é por conta da situação do aumento desses casos. E a avaliação será feita semanalmente, se os casos forem diminuindo, aí o IEF poderá voltar com outro tipo de decisão. Mas se continuar dessa forma, outras medidas poderão ser tomadas. Juliana. E aí